E aí, galerinha, como é que vocês estão? Suave, mano, velho, tá um frio, miserável aqui em Joinville. No sul, né, no geral, tá um frio absurdo, mano. Nossa, velho, tipo, tava uns 8 graus, 6, 6 graus, sei lá, tava muito frio, mano. Por isso que eu tô com um moletom, um boné aqui pra cobrir tudo, cobrir o máximo possível do meu corpo, tá muito frio. Galera, o bagulho é o seguinte, esse aqui é um vídeo, tipo, um vídeo extra, sabe, pra eu falar uns bagulho pra vocês aí. Primeiro, é sobre o PlayStation 2. Sim, o nosso PlayStation 2, que vai ser de um de vocês. Tem muita gente perguntando que dia que eu vou fazer o sorteio do Play 2 lá no meu Instagram. Pra quem não sabe, o sorteio é no Instagram, não é aqui no canal. Ah, mas por que que é no Instagram? Porque é muito melhor lá, tá ligado? Lá dá pra sortear pelos comentários, é muito mais fácil do que fazer pelo YouTube. Então, se você quiser participar, entra lá no meu Instagram pra você ver como é que é, é bem de boa, é de boa, vocês sabem, né. É que assim, galera, tá meio complicado de fazer vídeo agora, mano, porque eu tô entrando num processo de mudança, velho. Eu vou me mudar desse apartamento que eu moro, eu vou comprar uma casa que vai ser muito melhor pro canal. Eu vou poder, tipo, fazer... não é que eu vou poder fazer barulho, né. Na verdade, não pode fazer barulho, mas eu vou poder fazer bem mais barulho do que aqui no apartamento, que a gente mora colado. Na casa de alguém, tá ligado? É muito pior do que numa casa que não é colada. Então, se vocês perceberem que o canal toca uma frequência um pouco alterada, com menos vídeos que o normal, é porque eu tô numa mudança, aí fica... Vocês tá ligado, né, tipo, tem todo um processo, uma burocracia, aí tem que ir na imobiliária, aí tem que fazer mudança, aí tem que ver a internet, aí tem que... Ah, é muita coisa, velho. Ah, tem que trocar energia, né, é muita coisa, mano. Tô com uma... se eu estiver com remela no olho, aí que eu acordei e nem limpei o rosto direito, velho. Eu limpei o rosto, mas sempre fica algum negocinho, né. E outra coisa também, galera, eu queria saber, sinceramente, se o YouTube tá notificando vocês, mano. Ultimamente, as views do canal, do nada, de um vídeo pro outro, caiu, tipo, mais da metade, tá ligado? Do nada, do nada mesmo. E nessas horas, eu sempre fico pensando, pô, será que eu tô fazendo um vídeo que a galera não tá gostando? Será que o YouTube tá bugando? Não sei, velho. Eu não gosto de ficar reclamando. Ah, o YouTube não notifica, eu não gosto, mas é muito estranho que de um vídeo pro outro, cai metade, tá ligado? Não tem muito sentido isso. Fora que as visualizações que caíram também são de vídeos antigos. Eu sei que quando tá meio zoado o canal, que às vezes acontece isso mesmo. Tem épocas que o canal, as views caem do nada. Porque os vídeos antigos pararam de aparecer, tipo, é como se o meu canal tivesse sido escondido pela plataforma, tá ligado? E toda vez que isso acontecer, eu sempre consegui voltar ao normal e eu espero que dessa vez volte ao normal também, né. Isso aqui é foda, mano, que eu fico pensando, será que, tipo, a galera não tá gostando dos vídeos ou será que é o YouTube que não tá mandando? Eu não sei. Aí eu queria que vocês me falassem o que vocês estão achando dos vídeos. Tipo, se tá de boa os vídeos, se vocês estão... sei lá, se você parou de ver o canal, me diga o motivo aí também. Não sei. Eu sei que eu tô fazendo bastante vídeos de GTA, mas é porque é um jogo que eu gosto. E que eu consigo fazer bastante vídeo porque é um jogo que eu conheço bastante e eu gosto dele. Eu sinto prazer em fazer vídeos de GTA, tá ligado? Não fica meio forçado, porque eu gosto do jogo. Então, eu consigo fazer bastante vídeo sem ficar enjoado do game, tá ligado? Mas aí eu fico pensando, será que a galera tá enjoando do GTA San Andreas? Será que meus vídeos estão ruins? Não sei. Eu sempre fico pirado quando acontecem essas... essas más... más fases do canal, sabe? Outra coisa também, galera, é do PlayStation 3. Eu vou continuar com os vídeos do PlayStation 3, tá? Eu não tô trazendo os vlogs ainda porque eu tô fazendo esse processo de mudança. E eu também queria saber de vocês, se vocês querem que eu grave esse processo. Tipo, vlog mesmo, sabe? Vlogando a minha mudança de casa. Tô pensando em fazer isso, uma coisa da hora. Eu gosto bastante de fazer vlog. Aí, o que vocês acham, mano? Eu posso fazer, tipo, vlog da mudança de casa e tal. Eu vou mostrar a casa nova pra vocês, óbvio. O que vocês acham, mano? Eu acho que vai ser bem massa, hein? Vai vir muito conteúdo da hora. Eu vou dar uma inovada no canal. Eu vou mudar o cenário do canal. Eu vou mudar, velho. Tipo, os vídeos vão vir com mais edição agora. Os vídeos vão vir mais caprichados. Aliás, os vídeos já estão vindo com mais edição. Já estão vindo mais caprichados. Eu tô com uma equipe agora de editores que tá me ajudando bastante a trazer dois vídeos por dia. Inclusive, se você ainda não sabe, já tem meses que eu tô fazendo dois vídeos por dia, velho. E tá dando um trabalho desgramado. Tanto é, que é por isso que eu tô fazendo mais vídeos de GTA. Porque pra conseguir postar bastante, tem que ser de um jogo que eu conheça, de um jogo que eu manja, sabe? Mas também tem outros conteúdos. Tem vlog da saga do Play 2, do Play 3. Aí tem o React, que eu trago também. Vocês sempre gostam. E eu também tava postando lista de games, né? Aquele estilo que eu já fazia. Só que eu dei uma parada porque tava muito, tava bem zoado, velho. Não sei se a galera enjoou de lista. Eu tentei fazer lista e não tava dando muito certo, sabe? Aí eu preferi parar de fazer a lista e focar em outros conteúdos. Eu tô postando esse vídeo em tempo real pra dar uma atualização pra vocês. Hoje é dia 21. Agora é 8 da manhã. E eu tô na correria monstra aqui. Não tô nem conseguindo dormir muito bem, velho. Porque eu fico loucão, velho. Resolvendo as coisas da casa nova e tal. Vendo... É uma burocracia muito chata, velho. Se você já se mudou aí, você sabe como é que é. Bom, e esse é o estado do estúdio aqui do canal. Olha como é que tá bagunçado, cara. Que agora que eu vou me mudar na próxima semana, eu nem tô... Nem tô arrumando nada direito. Vou acender a luz aqui. Não mudou nada, mas beleza. Tipo, a mingau fica aqui. E aqui tem um colchão que eu deixo pra tirar o eco, tá ligado? Mais um estúdio novo que eu vou montar. Mas provavelmente eu vou botar aquelas espumas acústicas e tal. Pra não ficar dando eco e fica bonito também. Inclusive eu posso fazer um vídeo montando o meu cenário novo. O que vocês acham, velho? Mostrando o estúdio novo. Eu acho que vai ser massa, velho. Vai vir bastante vlog da hora aí. Que eu sei que vocês estão gostando bastante dos vlogs. Inclusive, eu acho que vocês estão gostando mais dos vlogs do que dos vídeos de jogo mesmo. Eu jogando e tal. Eu falando sobre jogo. Essa é uma impressão minha, né? Mas eu acho que vocês estão gostando bastante dos vlogs. Muito obrigado, galera. Aí aqui tá essa cadeira que eu comprei pra gravar vídeo. Mas eu nunca mais usei ela. Mas é bom que eu posso usar na casa nova, né? Na cozinha, sei lá. Aqui tem uma cadeira velha que tá aqui porque eu não quero jogar fora. Vou mandar arrumar. Mas olha o naipe. Certo, tem o urso de cachorro. Tudo cagado. E meia. Inclusive essa meia tá nova. Não sei nem porque ela tá aqui em cima. É... Meia. E esse é o panorama do estúdio, velho. Tá muito bagunçado. Fica cheio de papelzinho ali. Porque eu anoto ideias do canal. Tá ligado? Ideias de vídeos. Eu escrevo ali. Aí assim, logo logo eu vou fazer o sorteio do Playstation 2. Eu também vou sortear o Playstation 3. Mas bem depois vai ter bastante vídeo ainda pra fazer. Eu quero fazer um projetinho no videogame, igual eu falei pra vocês. E assim, esse vídeo é mais pra trocar uma ideia com vocês. Que eu gosto de trocar essa ideia. Eu tô gostando de fazer vlog. A verdade mesmo, velho, é que eu queria estar desse jeito aqui, ó. Dormindo absurdamente. Como se nada estivesse acontecendo. O mundo pode estar acabando. E essa gata fica dormindo. Aí assim, galera. Eu queria pedir a força de vocês pra quando eu voltar a postar mesmo. Eu já tô postando, na verdade. Tá saindo vídeo normal, né? Não sei porque eu tô falando isso. Eu queria pedir a ajuda de vocês. Compartilhando o vídeo com seus amigos e tal. Sério, vocês vão fazer ideia, galera, de como que isso ajuda. Tipo, quando eu postar um vídeo e você achar da hora. Você pega o vídeo e manda pro seu amigo. Fala, ô, você conhece esse canal aqui, velho? Tá ligado? Tipo, divulgar os vídeos mesmo. Deixar o like também e comentar. Isso é muito importante, velho. Deixar o like e comentar. Eu tô passando bastante vida de Sid Nelson. Que vocês estão gostando. Tô fazendo vlog. Tô fazendo tudo, velho. Inclusive, eu também queria falar a respeito da série do GTA Pandemia. Galera, essa série eu pausei ela. Porque eu tô suspeitando que os vídeos do GTA Sandras Pandemia. Eles podem ter afetado o canal também. Eu tô suspeitando de tudo. Por quê? Porque o YouTube não gosta de vídeos de série, tá ligado? Tipo, aqueles canais que fazem walkthrough, que chama, né? Que é uma série, por exemplo, o Zeran, o God of War, do começo ao fim, tá ligado? O YouTube não gosta desse tipo de vídeo. O algoritmo do YouTube não gosta. E aí ele caga o canal inteiro. Ele não divulga o vídeo. E caga tudo, tá ligado? E eu tô suspeitando que foi por causa do GTA Sandras Pandemia. Que começou a cagar as visualizações. Aí, por enquanto, essa série, eu deixei ela pausada. Mas eu pretendo, eu tô pensando, na verdade, um jeito de terminar ela. Eu não parei. Eu só pausei pra ver o que vai acontecer com o canal. Nem que eu termine ao vivo, fazendo live, tá ligado? Eu vou dar um jeito de terminar essa série. Por isso que eu queria pedir pra vocês não ficarem me xingando. Porque eu parei com a pandemia. O GTA Sandras Pandemia. Eu não parei. Eu só tive que pausar pra gerenciar o canal, tá ligado? Eu sempre tento fazer o que vocês pedem. Na verdade, eu me dou o máximo, né? Pra fazer o que vocês estão pedindo. Mas nesses momentos que o canal fica meio zoado. Que não recomenda muito bem os vídeos. Eu preciso tomar alguns cuidados, tá ligado? Porque isso aqui é a minha profissão. Eu tenho que zelar pelo canal, sabe? Mas fiquem tranquilos. Eu vou dar um jeito de terminar essa série. Nem que seja por live, que vai ficar gravada no canal. Mas eu vou dar um jeito. Nem que eu faça episódios de uma hora só pra terminar mais rápido, sabe? Tipo, uma hora de vídeo. Mas eu quero sim terminar essa série. Então, tenham paciência comigo, beleza? Igual o Chaves. Tenham paciência comigo. Bom, galera. É isso aí. Tamo junto, velho. Esse vídeo foi pra conversar com vocês mesmo. E é isso aí, mano. Tamo junto demais, galera. Muito obrigado pela força. Por todo o suporte que vocês estão dando aí nos vídeos. É nóis, velho. Valeu, galera. Falou. E é nóis. Tamo junto.